Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Empreendedorismo Carreira em Foco. Esse programa tem o apoio do Espaço Pri ali no Jardim Casqueiro, é isso mesmo. Ela que apoia de forma direta essa iniciativa bacana aqui na TV Polo. Gente, como sempre no nosso programa, a gente sempre está trazendo um convidado relevante, um convidado de peso em todos os sentidos, de conhecimento, bagagem, e que também possa trazer um assunto que possa contribuir com a nossa comunidade local e também para a nossa região. Hoje nós estamos recebendo aqui o Instituto Federal, é gente, aqui da nossa região e da nossa cidade aqui de Cubatão, na pessoa do Leandro Fabrício Campelo. Olha só que bacana. E eu não vou nem apresentar esse homem, gente, porque além de ter uma grande bagagem, ele ainda está com alguns projetos bacanas, vai trazer algumas fofocas boas para nós aí do Instituto Federal, vai falar de tudo um pouco aqui. Vamos direto ao ponto, né? Vamos entrar um pouco na intimidade aqui. Quem é o Leandro aí para a nossa audiência que está em casa? Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Wellington. Bom, eu sou geógrafo com mestrado e doutorado na área de educação. Hoje eu estou na diretoria de junta de pesquisa e inovação aqui do campus Cubatão e estamos aí nos últimos anos procurando aí abrir as portas do Instituto. O Instituto sempre esteve aberto, mas agora a gente está numa campanha, todos os diretores tentando abrir as portas, mostrar para a comunidade que o Instituto está à disposição da comunidade, que aquele espaço pertence à comunidade de Cubatão e da Baixada Santista. Perfeito, Leandro. Leandro, você até citou, né, que até nos bastidores falava, né, que você está encabeçando aí um projeto bacana, que até nos bastidores é fofoca aqui, viu, gente? Está em casa, vai ficar só para você que está em casa e para toda a cidade de Cubatão e todos que acompanham no Brasil através das Smart TV. Que aqui em Cubatão nós estamos iniciando um projeto interessante ali de incubador, inovação. Explica esse negócio direito para a gente aí, Leandro. Exato. A minha diretoria, né, a diretoria de pesquisa e inovação. Então nós estamos com o projeto agora de criar uma incubadora de projetos, onde os nossos alunos, né, nós temos três eixos, turismo, automação e análise de desenvolvimento de sistema. Então esses alunos serão convidados, né, para trazer ideias, pensar problemas, principalmente ligado ao porto e à nossa região e que eles possam apresentar as suas ideias, que lá eles vão ter uma assessoria, né, junto com outro professor, o professor Luiz Kim, que é o agente de prospecção de inovação, que ajuda nessa aproximação do arranjo produtivo local. Então ele vai ter esse primeiro suporte, uma assessoria, para encaminhá-lo, quem sabe, para virar uma startup. Então isso é um projeto ainda que está sendo pensado, mas vai ser lançado aí já no começo do segundo semestre. Caramba, que legal. E as empresas, né, nós temos empresários, nós temos a iniciativa pública e privada que nos acompanha. Como as empresas poderiam somar com um projeto como esse, Leandro? Isso é primordial, né, nós tivemos recente num projeto de lançamento de startup no Porto, né, e estivemos presente para entender as necessidades, né, as ideias, os projetos e fazer essa aproximação, porque o nosso aluno, ele tem muito para contribuir, né, principalmente na área de automação, ADS, turismo, que são os nossos cursos superiores, nós também temos licenciatura em matemática, letras, fora os cursos integrados ao ensino médio, né, que é informática e eventos. Então, as empresas, elas têm desafios e elas querem soluções para esses desafios. Perfeito. Então faz parte da universidade fazer essa aproximação, principalmente o Instituto, né, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, né, ele pode contribuir muito com os nossos docentes também. Hoje nós temos mais de 80% dos docentes com mestrado e doutorados. Caramba, que legal. Hoje nós temos no campus Cubatão cerca de 14, cerca não, 14 grupos de pesquisa nas áreas de ciências humanas, tecnológicas, todas as áreas do conhecimento. E hoje nós temos 22 bolsas de pesquisa em andamento, remuneradas, então o aluno recebe uma bolsa para ser introduzida a pesquisa e para apoiar os projetos dos docentes. Sem falar que nós temos também hoje seis projetos de PIVIC, que a gente chama, que é o voluntário. É o projeto de iniciação científica voluntário. Então nós temos corpo docente preparado, os alunos preparados e a minha diretoria, né, que eu fui convidado pelo professor Scherz, que é o diretor-geral do campus, em abril do ano passado e a gente tem feito essa aproximação. Então desde abril do ano passado, mesmo na pandemia, a gente visitou várias empresas aqui e prefeituras da região. Bacana. Essa aceitação, vocês já iniciaram o diálogo pela sua fala. Já temos aí algum parceiro ou pelo menos iniciando uma possibilidade de parceria? É possível divulgar isso, Leandro? É possível, sim. É possível a gente falar algumas coisas, né? Porque eu acho que você que está aqui, da nossa comunidade, da nossa cidade, da região, é bom saber isso. Se você for se engajar, for estudar no Instituto Federal, você já percebe o cenário de possibilidades, né? Isso é legal. Exatamente. Nós tivemos um projeto do professor Douro, do grupo de pesquisa AutoSystem, com a Petrobras, que a injeção seria em cerca de 10 milhões de reais. Seria maior do Instituto Federal, de todo raio de 38 pontos. E aqui em Cubatão. E aqui em Cubatão, o grupo de pesquisa. Sendo que, infelizmente, nós tivemos problema com a pandemia, então esse projeto se encontra suspenso. Então esse é um exemplo, mas ele pode voltar a qualquer momento. Nós temos hoje uma parceria, que a gente fala, um acordo de cooperação com uma empresa em Santos, que o professor Coelho toca essa aproximação. Nós temos também o LabMax, que é comandado pelo professor Arnaldo e pelo professor Maniçoba, que tem parcerias com outras empresas, com a Global Tech, por exemplo, a empresa. Então já tem projetos em andamento. E o que é interessante, você que pretende, a gente sempre faz esse convite para conhecer o Instituto Federal, estudar no Instituto Federal, você pode fazer parte desses projetos, participar desses grupos de pesquisa. E é claro, como eu falei, são várias áreas. Às vezes a pessoa não está na automação, mas ela está na informática, ela está em eventos, turismo. Então estão todos convidados para conhecer o Instituto Federal, que está sempre de portas abertas. Até falar em conhecer o Instituto Federal, vamos direto aí ao ponto. O que esperar, você falava, convidando a galera para estudar, para poder entrar nesse mundo do Instituto Federal, um mundo de possibilidades, pelo que eu percebi aqui, até no sentido de pesquisa e aproximação de grandes empresas. O que esperado neste momento que a gente está vivendo, de pós-pandemia, sobre o vestibulinho que já está acontecendo, com a data aí em cima. Dá tempo ainda? Dá, dá tempo. Dá tempo. Que legal, então. O que esperar nesse momento pós-pandemia? Porque eu sei que é o primeiro presencial, ok? Sim. Pós-pandemia? Ou tivemos já? Não, nós tivemos o vestibulinho. Já tivemos. Já tivemos um. Porque nós temos dois processos de seleção. Sim. Nós tivemos o processo maior. Perfeito. Ele ocorre no final do ano. Ah, interessante. As inscrições normalmente vão começar outubro e novembro. Então, vocês têm que estar atentos no site CBT. Não tem www. CBT. IEFSP.edu.br. Então, no nosso site, você consegue todas as informações. Então, nós temos um processo seletivo maior que ocorre no fim do ano. Agora, nós estamos com as inscrições abertas até dia 5. Então, corre lá. Está acabando. Tem que fazer a inscrição virtual. É semana que vem, gente. Você que está nos acompanhando, possivelmente, a nossa gravação vai estar justamente acontecendo nessa semana de decisão. Nós estamos no ar, né? Nessa semana de decisão. Então, está aí. Dia? Dia 5, domingo. E o aluno que fizer a inscrição, ele pode pagar até dia 6. Então, ele faz a inscrição até domingo, 23h59, e tem até outro dia para pagar. Custa R$20,00 apenas. Os alunos, teve um período de isenção que acabou dia 20 de maio, né? Então, agora, o aluno precisa pagar R$20,00, né? E agora, são 40 vagas para automação industrial. É o curso técnico de automação industrial. Perfeito. Esse é só técnico? Ele não é interligado ao ensino médio? Então, esse curso técnico, nós de automação industrial, nós chamamos de concomitante ou subsequente. O que quer dizer isso? Concomitante, o aluno tem que estar no segundo ou terceiro ano do ensino médio, seja numa escola pública, seja numa escola privada. Então, ele pode participar. Então, por exemplo, se o aluno estiver no primeiro ano do ensino médio, não pode. Então, ele é concomitante. Ele vai fazer o curso técnico com a gente e vai fazer em outra instituição médio. Ou ele também pode ter terminado o ensino médio. E aí, ele fará só o técnico. Então, são dois anos de duração o curso. E é noturno. Noturno, né? Além desse, tem outro nesse momento que nós estamos vivendo agora? Ou é especificamente para essa área apenas? Aqui, no nosso campo são 40 vagas. Mas, para você ter ideia, como eu falei, nós somos uma rede de 38 campos espalhados. Então, são 1.970 vagas por todo o estado de São Paulo. Em Cubatão, são 40 vagas. E nesse momento, nessa prova, que vai ocorrer 19 de junho, são só essas 40 vagas. Tem possibilidade? Eu sei que, às vezes, nos bastidores vocês sabem, né? Tem possibilidade desse prazo se estender um pouco? Ou realmente encerra dia 5 e acabou? Tudo indica que vai encerrar dia 5. Porque a prova já está marcada dia 19. Mas, aí, tem uma organização geral que fica em São Paulo, que ela pode tomar uma decisão. Mas, eu acredito que não. Porque já saiu o edital. Tudo bem que eles poderiam retificar o edital, né? Mas, eu acredito que não. Então, corram, não percam essa oportunidade de estudar com a gente. Como eu falei, são 40 vagas. 20 vagas de ampla concorrência. E 20 vagas, aí, está relacionado à questão socioeconômica. Aí, tem que ler o nosso edital, porque tem várias características. Se ele estudou em escola pública. Se ele se autodeclara negro ou pardo. Então, entram várias questões que você entra nas outras 20 vagas de cotas sociais. Então, a galera, assim, em massa, que queira participar. Então, vai se preparando, porque no final do ano, vem a todo vapor aí o vestibulinho. Exato. No final do ano, aí, nós temos o mais amplo, que é um vestibulinho para o ensino médio. Aí, são alunos que estão terminando ali o nono ano. Ok. E, normalmente, a prova, ela é de matemática e de português. São 15 questões de matemática e 15 de português. Aí, a dica é já se preparando. E há uma concorrência grande, né? Pois o federal, ela é muito procurada. Então, nós temos diversos alunos que têm interesse de estudar lá e, com certeza, vão gostar muito, né? Então, no fim do ano, nós temos o ensino médio, que aí tem vagas para eventos e vagas para informática. Além, é claro, dos nossos cursos superiores, que aí é V&M, né? Perfeito. Leandro, sobre essa questão, né, dos protocolos nesse retorno, né? E aí, nós, vocês já tiveram uma primeira experiência, né? E agora vai ter uma outra experiência pós-pandemia e, no final do ano, já tem aí a continuidade. Mas, vamos para um intervalo, um intervalo aí com o apoio do Espaço Pri e voltamos rapidamente aí para você falar um pouquinho aí, Leandro, para nós aí, deixar o pessoal que está em casa ciente sobre os protocolos. Espaço Pri, um ambiente aromático com tudo de perfumaria e semijonhas com muito charme e elegância. Quer dar mais brilho para a sua autoestima? Conheça o Espaço Pri. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura, viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você, pronto para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Opa, opa, opa. Estamos aqui retornando. Gente, estamos recebendo aqui uma visita em luz do Instituto Federal aqui de Educação Tecnológica aqui de Cidade de Cubatão. Leandro Fabrício Campello. É diretor aqui, adjunto, responsável pela parte aí de inovação do Instituto. Trouxe bastante novidade. Eu te convido a ir lá no nosso YouTube, TV Polo, e ver o início desse bate-papo. Você que está chegando agora, pós intervalo. Leandro, vamos lá. Como que está sendo essa questão dos protocolos de segurança no vestibulinho? Como que está sendo essa experiência aí? A comissão organizadora do vestibulinho, uma semana antes, vai enviar para todos os candidatos os protocolos. Mas no Instituto Federal como um todo, nós continuamos a utilizar as máscaras em sala de aula, dentro do Instituto Federal. Então, a maioria dos campos usam máscaras. Aqui em Cubatão, ainda hoje, nós utilizamos máscaras. Na verdade, nós nunca tiramos. Nós nunca tiramos essa máscara, porque houve várias reuniões e analisamos os dados da região. Mesmo caindo, a gente entendeu que era importante manter nos espaços. Hoje, os alunos já usam nos espaços abertos, já não usam as máscaras. Mas a grande maioria ainda utiliza. E nos laboratórios e salas, com máscara. É obrigatório, né? Isso. Ah, perfeito. Então, o vestibulinho, tendenciosamente, também, com máscara e tudo... Sim, a tendência é que se o aluno fizer a inscrição, for fazer a prova do ano 19, que ele leve a máscara, né? O álcool gel. Lá também tem os lugares espalhados pelo campus com álcool gel. Mas é importante o aluno levar a máscara. Perfeito. Leandro, e vamos tocar aqui no corpo docente, né? Você também é professor, tem aí expertise. Como que está sendo aí essa adequação no Instituto Federal por corpo docente? Foi tranquilo, já se adaptou, já voltamos ao novo normal, já estamos já numa situação já mais de zona de conforto? Ou ainda tem alguns parâmetros ali, fora esses que é a questão da máscara, né? Hoje é obrigatório ir lá. Como que está sendo esse retorno para os nossos colegas professores? Todos retornaram, conseguiram? Como que está? Muito bem. Voltamos no dia 28 de março. Nós demoramos um pouco a voltar, né? É, demorou um pouquinho mais. O Instituto demorou mais. Alguns campus voltaram uma semana, 15 dias antes. Nós voltamos 28 de março, né? E nós nos preparamos bem, né? Então, nós resolvemos adiar um mês, que na verdade nós voltaremos no começo de março. Então, nós preparamos todos os docentes, conversamos, fizemos várias reuniões. As aulas começaram no começo de março, né? E elas foram de forma online, remota, com aulas síncronas e assíncronas. E nesse momento, a gente já foi fazendo acolhimento para os docentes, preparando para o retorno, né? Então, a volta foi muito positiva, né? Muito positiva. Os docentes também já não aguentavam ficar mais em casa, né? Porque você dar aula para o computador é uma coisa, né? Agora, a sala de aula... Professor, gente, eu sei o que é isso. Estavam todos com saudade ali dos alunos. Os alunos também já não aguentavam mais. E nós, né? Porque nós já estamos como diretores, né? No campus, a gente já está no presencial desde abril do ano passado. Não todos os dias, mas já ia lá e ver a escola sem ninguém. É péssimo, né? Ah, é vazia, né? Terrível, né? Leandro, essa questão da infraestrutura aqui da nossa realidade Cubatão, né? Da nossa cidade. Como que é a infraestrutura para quem pretende, sonha até mesmo, né? Está fazendo parte dessa grande família que é o Instituto Federal aqui na cidade de Cubatão. O que nós temos lá a nível de infraestrutura, a nível de possibilidades? Como que está sendo a adesão e a absorvição, né? Assim, as empresas têm realmente recebido essa demanda? Como que está sendo essa experiência? Estudo Federal, indústria, cidade, o que o aluno pode esperar, perspectiva de cenário? Como que é? Como funciona na prática? Bom, nós temos diversos laboratórios na área de automação e os laboratórios de informática, na área de ADS, né? Nossos laboratórios de automação, eles têm equipamentos de ponta, são equipamentos que estão adequados às empresas. Ano passado, nós fizemos visitas a algumas empresas da região, indústrias, e levamos os nossos docentes para conhecer o que há de mais moderno nessas indústrias aqui do polo de Cubatão, né? E, claro, para eles ficarem atentar o que nós precisamos fazer para que o aluno saia com um pé no mercado, né? Porque há sempre essa discussão, né? Que a universidade, às vezes, está longe das empresas, das indústrias, o aluno, quando sai, não sai preparado. Então, a gente tem essa preocupação no Instituto Federal, a gente tem procurado visitar essas empresas para entender as necessidades, né? Para que os nossos docentes também, os nossos alunos, entendam, né? Como está o mercado e que eles possam ser formados para o mercado, para as indústrias, para as empresas e, é claro, para a vida, né? É o Instituto Federal, não é só tecnologia, nós também temos todas as disciplinas, né? É o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, nós formamos para a vida, né? E, claro, para o mercado de trabalho. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Leandro, essa questão que a gente falava, né? A absorvição de mercado existe, né? E até o curso que vocês têm na área de DS, né? Existe... Vocês têm números de demanda aqui da nossa região ou da nossa cidade? Tem números de adesão? Ou ainda é muito cedo, não tem esses dados? Assim, nós temos os cursos... Está voltando, né? Sim. Eu entendo, né? Às vezes, essa questão desse isolamento não terminou distanciando dados estatísticos. Exato. Você falou isso, mas às vezes você já tem também, né? Ou não. É, ainda nós não temos hoje isso, mas a gente sabe antes da pandemia, né? Os nossos alunos são muito procurados no mercado, né? A gente vai citar o caso da DS, o curso é noturno, né? E muitos alunos fazem estágio em São Paulo. Caramba, que legal, cara. Vem de São Paulo, já desce aqui na Anchieta, segue ali para o casqueiro, né? Já faz aula, no outro dia sobe. Então, há uma procura muito grande e a gente acompanha alguns egressos, né? A gente sempre vê história. Olha, por exemplo, nesse um ano que eu tenho visitado prefeituras e indústrias, você sempre tem um aluno, ex-aluno, que está lá e ele fala, vai vir alguém, posso participar da reunião? Que legal. Gostaria, porque eu estudei lá. E a gente vê só notícias boas. Aqui mesmo nos bastidores, a gente estava conversando aqui antes, né? Com a... Jô. A nossa querida Jô. A Jô. E a Jô estava falando dos alunos que passaram por ela. Então, a gente vê os nossos egressos em vários lugares. E é uma coisa interessante, né? A gente consegue hoje atender boa parte dos alunos de Cubatão. Então, muitos alunos são daqui e esses alunos, nós temos alunos hoje em Harvard. Caramba, que legal. Temos alunos daqui da cidade que, com toda dificuldade, sem condições financeiras, mas conseguiram bolsas, apoio e hoje estão nos Estados Unidos, né? E na USP, Unicamp, por todo o país aí. Então, com certeza é uma formação integral aí, para a vida, né? Que legal. Muito bom mesmo saber disso. Para encerrar, Leandro, e você viu que foi um bate-papo bem objetivo, você trouxe muita, muita informação. Direto ao ponto, né? Onde as pessoas podem buscar riqueza de informações, detalhes, site, rede social, ver como é o dia a dia de vocês. Onde o pessoal pode encontrar o Instituto Federal e até, se quiser, também conversar com o Leandro também, né? Lógico, né? Perfeito. Bom, sobre o vestibulinho que nós temos agora, vocês podem obter informação no site ifsp.edu.br. Não tem o www. Também pode entrar no nosso site diretamente, que é o cbt.ifsp.edu.br. Só colocar o cbt na frente. E se preparem, né? Para fazer a prova, tem que estar preparado. E entrando no nosso site, você tem todas as diretorias. Meu telefone está lá, o e-mail também. Eu também estou nas redes sociais, no LinkedIn, é só procurar por Leandro Campelo. Será um prazer conversar com vocês, trazer mais informações. E quem sabe vocês vão tomar um café com a gente, conhecer aqui o Instituto Federal Campos Cubatão. Será um prazer muito grande recebê-los. Perfeito, perfeito. Gente, que bate-papo maravilhoso, com riqueza de detalhes e informação. Então, está aí o convite para fazer parte dessa grande família chamada Instituto Federal, aqui na nossa cidade de Cubatão, bem próxima aí, com várias possibilidades de mercado de trabalho. Leandro, gratidão. Muito obrigado por ter atendido, né? Na pessoa também da direção, do diretor do Tiago, né? Que, olha, é uma pessoa sensacional. É um carisma de pessoa, né? Que nos acolheu também, que recomendou você para estar aqui conosco hoje. Muito obrigado mesmo. E por trazer todas essas informações aqui para a nossa cidade e para a nossa região. Muito obrigado, viu? Obrigado, Wellington. Obrigado pelo convite. Foi um prazer muito grande. Lembrando, estamos lá. Venham conhecer. O Instituto fica aqui no Casqueiro, né? Sim. Está de portas aberto para todos. Perfeito. É isso aí, gente. Como sempre, um bate-papo cheio de riqueza e, ao mesmo tempo, trazendo o melhor da nossa cidade, da nossa região, para você que é morador e para você que faz parte da nossa comunidade. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus e até a próxima. Fica com Deus e até a próxima.